A Organização dos Estados Americanos aprovou nesta quinta-feira uma resolução para não reconhecer a legitimidade do segundo mandato do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. A entidade também pede a realização de novas eleições no país. A resolução foi apresentada em conjunto por Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Estados Unidos, Peru e Paraguai. O documento foi aprovado em reunião extraordinária do Conselho Permanente da Organização em Washington, nos Estados Unidos. Sete países votaram contra, oito se abstiveram e um não enviou o representante para participar do encontro. A decisão agora será comunicada de forma imediata ao secretário-geral da ONU, António Guterres. A delegação venezuelana na OIA criticou a reunião e classificou a medida como um ato hostil. A votação aconteceu pouco depois de Maduro ter tomado posse para o segundo mandato de seis anos. A entidade também pediu que países membros e observadores adotem, em conformidade com o direito internacional e as respectivas legislações nacionais, medidas diplomáticas, políticas, econômicas e financeiras para contribuir com a restauração da ordem democrática no país. E aí Obrigado pela presidência da República.